O Guilherme tenta conciliar o trabalho com os estudos para concurso. Dedica pelo menos duas horas por dia a ler e responder questões específicas. Eu estou focado mais em um concurso de carreira policial, que eles pagam um salário que eu acho bacana, um salário razoável. E aqui em Goiás, mês passado, abriu 2, que foi dada a PMGO, e agora vai abrir a perspectiva aqui em Brasília, o concurso da PMDF e o CBMDF também, pagam um salário bem bacana. Há muito tempo não havia tantos concursos, muitos ficaram represados por causa da pandemia. Hoje tem pelo menos 250 com inscrições abertas. São quase 25 mil vagas para todo nível de escolaridade. E o Congresso Nacional aprovou em dezembro uma verba de R$ 16 bilhões para a realização de mais concursos. 2023 vai ser um ano e tanto para concurseiros. Em Goiás, já foram publicados o edital do Tribunal Regional do Trabalho, com 24 vagas para cargos de técnico e analista judiciário, e salários que variam de R$ 7.500 a R$ 14.200. A Secretaria do Meio Ambiente também abriu 196 vagas para analistas e técnicos ambientais, com remuneração que vai de R$ 4 mil a R$ 5.500. Também estão abertos concursos para várias prefeituras de municípios goianos. E devem ser anunciados em breve edital da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Científica do Estado de Goiás. Um dos mais aguardados é o da Secretaria de Finanças de Goiânia, que vai ofertar 43 vagas para auditores, com salários que vão de R$ 13.500 a R$ 15.800. Com tantas opções, o professor de curso preparatório explica que o importante é ter foco. São três carreiras básicas. A primeira é a carreira policial, a segunda é a de tribunais, e a terceira são aqueles concursos da área fim, juiz, promotor, auditor da Receita Federal. Então, o primeiro aspecto, eu tenho tendência, por exemplo, a gostar das carreiras policiais. Então, se dedique especificamente a todos os concursos que estão ligados a carreiras policiais. Isso faz com que haja um primeiro aspecto e ele não atire para todo lado. Não é tanto tempo de estudo que vai fazer a diferença, mas a dedicação do candidato. O estudo do concurso público é como se fosse uma prova de atletismo. Há pessoas que têm um nível de dedicação muito grande e, em razão, digamos assim, de um porte físico mais avantajado, elas costumam demorar menos que outros para se preparar para a prova. Da mesma forma acontece com o concurso público. Há pessoas que já têm um preparo, tiveram um bom ensino fundamental, tiveram um bom ensino médio e fizeram uma boa faculdade. Essas pessoas, se elas tiverem estratégia e foco, elas passam muito rapidamente.